E aí pessoal, farei uma avaliação do voo que fiz de Cusco até Lima, no Peru, dentro de um Airbus A320-200 da companhia aérea Latam. Havia comprado a passagem até que barato, através do site MaxMilhas. Eu estava entre a MaxMilhas e a 123Milhas. E verifiquei que no próprio site da SkyScanner, que eu utilizo para pesquisar os preços de passagem, vi que a avaliação da MaxMilhas era um pouco melhor do que a 123Milhas. E no próprio site também do Reclame Aqui, a MaxMilhas possuía uma avaliação um pouco melhor em relação ao retorno e resolução de problemas do que a sua concorrente 123Milhas. Posso dizer que foi a primeira vez que eu utilizei estes serviços da MaxMilhas e foi bom. Após realizar o cadastro no site deles, confirmar o pagamento via cartão de crédito, dentro de 24 horas já tinha recebido a passagem no meu e-mail. E como eles utilizam assim as milhas de outras pessoas para a emissão de passagem, você tem que estar muito atento no preenchimento das informações, principalmente o seu nome, sobrenome, nacionalidade, número do passaporte e por aí vai. E a aquisição da minha passagem foi mais ou menos com uma ou duas semanas de antecedência, mas mesmo assim os preços estavam um pouco caros. A minha conexão seria em Lima para depois ter como destino final São Paulo no Brasil. Na verdade, eu estava querendo realizar o trajeto de ônibus de Cusco no Peru até Rio Grande no Acre e de lá vir de avião de Rio Branco para São Paulo. Mas eu vi que os preços ficavam bem parecidos, não começavam pelas horas perdidas e o trabalho de ter que pegar um ônibus, ir para o aeroporto ou talvez passar uma noite em Rio Branco e tal. Então eu decidi assim vir de avião, já que o preço pelo menos estava compensando. Voltando aqui na avaliação, estamos dentro da aeronave A320. Ele tinha um bom espaço interno, pelo menos uns três dedos, entre as pernas e o banco da frente. Isso para alguém com 1,85m de altura. E como o trecho assim é doméstico, ou seja, dentro do Peru, o serviço de bordo era como se fosse de uma empresa de baixo custo. Ou seja, eles só ofereciam água e o resto era tudo pago. E vejamos assim os preços dos produtos. Eles estão todos em soles, tá? Soles seria o dinheiro peruano. Então para você ter mais ou menos o valor em real, é só você pegar esse valor e multiplicar em 1,1 ou 1,15. Então você vai ter um valor aproximado em reais. Exemplo, 28 soles vai dar mais ou menos, sei lá, uns R$31, mais ou menos. Doze soles vai dar, sei lá, uns R$13,50. 19 soles vai dar mais ou menos uns R$20,00, R$21, e por aí vai. Então esses são os preços dos lanches, das bebidas e avaliem se está caro ou não. Mas para mim, eu achei um pouco caro. Os preços dos chocolates, das bolachinhas, cervejas e por aí vai. É mais fácil você passar no mercado antes de ir para o aeroporto do que você ficar gastando dentro do avião, né? Bom, dentro do avião o ar-condicionado estava bom, estava gelando bem. Não tinha tomada ou adaptador USB para você poder carregar os seus equipamentos. O atendimento foi bom, né, das comissárias de bordo. Realmente dá lá, assim, ter um serviço bom. Tirando, assim, o fato de você ter que pagar pelos lanches, né? E o preço da passagem, assim, foi meio caro, né? Comparado com o serviço que eles oferecem. Em relação ao preço da passagem, como eu pesquisei bem assim em cima da hora, tipo uma ou duas semanas, é lógico que o preço vai estar um pouco caro. Então o preço comum, somente ida, estava beirando em torno de 2 a 4 mil reais, né? Então quem acaba comprando assim bem em cima, vai pagar caro, não tem outro jeito. Mas quando eu pesquisei pela Max Milhas, eu consegui achar por volta de 1.300 reais. Então, bom, valeu a pena, né? Mas é lógico, sei que se você comprar com 2 meses de antecedência, com certeza vai sair bem mais barato. Então, isso é uma das desvantagens do mochilão, porque como não há, assim, uma, meio que uma data específica para você voltar, já que eu estava querendo um pouco mais de liberdade em relação ao planejamento, Então, eu não tinha assim, eu não podia definir logo uma data de retorno. Então, é, com isso acaba pagando caro. Mas, deixa eu ver, antes de eu viajar para esse mochilão, eu tinha pesquisado mais ou menos por cima, visita somente o Peru, ida e volta, né? Em, mais ou menos, assim, de 20 a 30 dias. E daquela vez que eu tinha pesquisado pela 1, 2, 3 milhas, a ida e volta de São Paulo para Cusco estava saindo em torno de 860 a 900 reais. Então, é lógico que quem tiver um tempo bem mais flexível, né? Um período mais flexível para poder viajar, com certeza vai pagar, sim, um preço bem baixo. Isso eu estou falando em, quando eu pesquisei, foi entre janeiro a fevereiro deste ano, tá? Em relação à aeronave, né? Estamos em um Airbus a 320-200. Ela possui uma capacidade para transportar 156 passageiros. Tem, mais ou menos, uma velocidade de cruzeiro de 850 km por hora. Possui o peso máximo de decolagem de 70 toneladas. E peso máximo de pouso de 64,5 toneladas. As especificações em relação à aeronave estarei colocando na descrição, que eu extraí do próprio site da LATAM. Bom, então, fiquem com o restinho do vídeo. Aprecie essa vista fantástica dos céus do Peru. Deixe seu like, o seu gostei, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E se inscreva no canal. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto